Opção sexual não define caráter. Cara, isso daí pra mim é uma lei, porque eu conheço muito homossexual que tem muito mais moral do que muito pai de família por aí. Pois é, exatamente. Pai de família que pula a cerca, que tem a concubina, amante, e que também tem outras práticas sexuais não heterossexuais fora do casamento. E ainda critica. Isso, que é a tal da safadeza, né? Não definir o que é safadeza. Isso é safadeza, né? Então não adianta levantar a bandeira, não, porque eu sou pai de família, tradicional, família brasileira, e não, então é um safado, aquilo é só uma fachada. E de repente a pessoa que assume uma opção sexual tem muito mais caráter, tem muito mais condição moral do que muito heterossexual, hipócrita e safado, né? Sensacional. Então uma coisa que eu sempre digo também, dentro do nosso meio, que é o meio religioso, o meio espiritualista é o meio religioso. Então é o que eu sempre digo também, rótulo religioso não define caráter também. Também, da mesma forma. Porque tem muito religioso safado. Assim como o diploma, olha, sabe que tem muita gente classista por aí, eu sou do meio, muitos anos do meio corporativo, né? Então a gente procura bons profissionais, formados, qualificados ou não, pessoas com capacidades artísticas que não têm formação. Mas eu não gosto desse classismo, onde se fala tanto de diploma, de PhD, de não sei o quê. Sabe que diploma não define a condição intelectual da pessoa? A pessoa pode ter um diploma e ser um belo do idiota, né? Então, diploma também não define, não tem a condição de, entendeu, né? O diploma não define a condição intelectual do cidadão. Assim como o rótulo religioso não define caráter, assim como muito apropriadamente desse tema, nosso irmão Gilberto colocou dessa forma. Opção sexual, isso é pra deixar claro, porque existem muitos espirituais, ou religiosos, né? Religiosos que são preconceituosos. Religiosos que desce o porrete, né? Desce o porrete em quem opta por qualquer outra coisa que não é a cartilha dessa ou daquela religião A, B ou C, né? Então, critica-se, aponta o dedo e tal. Então, o que que nós entendemos a multiplicidade das almas, nós que entendemos a pluralidade das encarnações, entendemos justamente que opção sexual não define caráter. Isso é fantástico, foi muito bem colocado, por isso que eu quis fazer uma pausinha, de repente, só pra dizer isso, se você não tiver mais nada pra dizer. Mas, é, me chamou atenção, porque de fato acontece muito o nascimento do hemafrodita, não é? Que a pessoa nasce com os dois sexos. Boa, boa. E aí, ele deixou claro, isso traz enraizado no espírito quando não teve a compreensão do domínio sexual nas vidas anteriores, tanto como homem, quanto como mulher. Então, trazendo esse desequilíbrio de ambas as partes, ao reencarnar, você se depara com essa situação. Mas, mesmo essa situação, que não é fácil, é importante para o espírito, porque ele tem decisões seríssimas a serem tomadas. Ele tem que tomar muitas decisões numa situação como essa. E isso ajuda o enriquecimento do espírito. Nunca podemos esquecer isso, gente. Cada reencarnação é um enriquecimento pra alma. As situações vividas, por piores que elas sejam, elas estão proporcionando ao espírito se elevar. E a elevação, como sempre falamos aqui, é adquirir conhecimento. Então, essa situação do hemafrodita, a explicação é sensacional, não é? E fica claro, claro. Mas eu deixo aqui, reforço aqui, são oportunidades cedidas pela vida, para que cada um possa, de fato, aprender e a evoluir. Sabe que, acho que é Marcelo comentou assim, que vergonha é uma espiritualidade que culpa os indivíduos com hemafroditismo. Não existe culpa, viu? Eu não sei se é Marcelo ou Marcelo, é mais que Marcelo. Não é culpa, eu acho que é uma... Se a gente está falando justamente de respeito, se nós estamos falando de tudo desse contexto, quem está aqui já há um tempo assistindo entende, sabe que não há um apontamento dizendo assim, ah, não, porque é uma culpa, né? É uma pena, é uma sentença. Não existe isso na providência divina, no amor não existe. Existe consequências. Existe causa e efeito, só isso, gente. Por isso a liberdade... Eu diria que o hemafroditismo é resultado de um desequilíbrio. Talvez, é um desequilíbrio que a pessoa teve em vidas passadas. A falta de domínio da sua própria sexualidade. Ué, hoje a gente se depara com muita gente que é doente, literalmente doente pelo sexo, tanto que existem os profissionais que cuidam dessas pessoas que não têm o domínio. Gente, existe, tá? Bom, quem é aqui psicólogo, psiquiatra, sabe disso. Não é culpa, é oportunidade de lidar com isso. A pessoa, ela não tem o domínio. Então, ela busca profissionais porque ela tem esse problema. E aí, esse problema, se não resolvido, acompanha ela depois do seu desencarne. Ela vai ter outra oportunidade de nascer para poder vencer esses problemas. Gente, isso é reencarnação. Nós estamos aqui para poder nos melhorar, vencendo aquilo que não vencemos na reencarnação anterior. De maneira nenhuma estamos dizendo que isso daqui é uma punição, é um problema, ou apontando o dedo. Nada disso. Estamos esclarecendo sobre o prisma espiritual, ué. Simples. É um esclarecimento, não é uma sentença, não é culpa. É justamente a observação das leis universais imutáveis de ação, reação, causa e efeito. Simples assim. Simples assim. Simples assim. Simples assim. Simples assim. Simples assim. Simples assim.